E nos Estados Unidos, os juros seguem o maior patamar desde 2001. Aqui no Brasil, como esperado, o Banco Central cortou a Selic em meio ponto percentual, que agora está em 11,25% ao ano e indica novas reduções futuras. Esta foi a quinta queda consecutiva da taxa. A Selic agora está em 11,25% ao ano, o menor patamar desde março de 2022. A decisão de cortar os juros em meio ponto já havia sido sinalizada pelo Comitê de Política Monetária na última reunião no ano passado e era esperada pelo mercado. A taxa vem caindo desde agosto de 2023. O Banco Central ainda indicou mais cortes de meio ponto percentual nas duas próximas reuniões do COPOM em março e maio. Já nos Estados Unidos, o Banco Central americano decidiu manter os juros do país inalterados na faixa de 5,25% a 5,5%. A decisão era esperada pelo mercado e veio após o Comitê ter mantido o mesmo referencial na última reunião em dezembro. Segundo o comunicado, indicadores mostram que a atividade econômica e o mercado de trabalho seguem fortes e o desemprego baixo. A expectativa é que os juros elevados aumentem a rentabilidade dos títulos públicos norte-americanos, o que deve refletir nos mercados de ações e no dólar, com a migração de investidores para o país em busca de uma melhor e mais segura remuneração.